Senhores, notícia de última hora aqui, breaking news, né? Vamos lá, sem perder muito tempo, vamos lá falar sobre isso. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E hoje é dia de falar aqui sobre o adiamento do Delta Force Hulk Ops, beleza? Eu vou falar aqui sobre os motivos, o que levou o estúdio a tomar essa decisão. Vou falar também sobre o futuro do jogo. Enfim, vamos lá falar sobre tudo isso. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, infelizmente trago más notícias hoje aqui para vocês. Principalmente para quem estava aguardando aí, ansioso para poder jogar Delta Force Hulk Ops. Porque ontem o diretor do jogo, ele postou no Twitter, no X, né? Sempre tenho dificuldade aí para me acostumar ainda com essa mudança de nome. Mas enfim, ele postou por lá que o jogo, no caso o teste, né? Que ia sair amanhã, ia ser liberado para todo mundo amanhã. Ele foi adiado, né? Então, vamos dar uma olhada nesse texto aqui. E aí a gente comenta também a respeito. Beleza, vamos lá então. A mensagem é essa aqui, que postaram no Twitter. Vamos lá dar uma lida aqui para poder ver o que é que eles queriam dizer. Aí a gente tem aqui... Eu fiz aquela velha tradução rápida aqui para poder a gente acompanhar em tempo real. Nós temos aqui. Caros operadores, anunciamos anteriormente que o Delta Force Hulk Ops lançaria seu primeiro teste Alpha para PC em 18 de julho. No entanto, precisamos de mais tempo para oferecer uma experiência mais refinada para vocês. No espírito de uma comunicação transparente, queremos compartilhar mais detalhes com vocês. Em 11 de julho, realizamos um teste técnico pré-alpha, convidando um pequeno grupo de jogadores para variar rigorosamente o jogo e nosso pipeline de lançamento. Interessante aqui, pessoal, só dando uma contextualizada aqui. Eu recebi convite para esse pré-teste, no caso, que teria um primeiro teste para um pequeno grupo e depois seria liberado para uma parcela maior da playerbase. Eu recebi convite para isso aqui, só que eu não consegui acessar por algum motivo. Estava com problema no link e tal. Eu mandei para eles uma resposta e aí eles não responderam. Enfim, eu fiquei sem jogar por conta disso. Mas aí já estava aguardando agora, dia 18, para poder jogar junto com todos. E aí deu esse problema. Mas, enfim, vamos continuar aqui com o comunicado deles. Durante esse teste, encontramos vários problemas que precisam ser resolvidos para garantir que você tenha a melhor experiência possível. Esses problemas incluem longos tempos de fila para os modos multijogador e problemas de localização. Nosso compromisso com a qualidade significa que precisamos de mais tempo para aperfeiçoar o jogo completamente antes de apresentá-lo a dezenas de milhares de pessoas no teste alfa. Delta Force Hawk Ops é o nosso projeto de paixão e temos muito conteúdo de jogo reservado para encantar vocês. Para esse teste, teremos três mapas no Operações de Risco e dois mapas no Guerra Devastadora. Também teremos um elenco de seis operadores, inúmeras armas e modificações para você explorar, permitindo que você se expresse verdadeiramente no jogo. A equipe está muito animada e nervosa para recebê-lo no mundo que criamos nos últimos quatro anos e queremos garantir que você tenha uma ótima experiência. Nós voltaremos com a nova data do nosso teste alfa para PC em breve e prometemos que você não vai esperar muito. Esperamos ansiosos para ver muitos de vocês se divertindo com o nosso jogo. Todos da equipe aguardarão ansiosamente seu feedback. Até lá, cuidem-se e continuem sendo incríveis. Cara, olha, é complicado, sinceramente, o que a gente tem visto ultimamente aí na indústria dos jogos tem sido uma coisa realmente complicada, né? A gente vê inúmeros adiamentos acontecendo e agora um jogo que, entre aspas, assim, a gente botava uma fé, né? Porque, assim, era um jogo que aparentemente estava ok, né? Pelo menos eu acho dessa forma. A gente tem visto os testes lá na Ásia e tal e algumas pessoas estão jogando esse teste via VPN, esse tipo de coisa. E o jogo, ele está bem redondo, né? Com poucos bugs, pouquíssimos bugs, na verdade. E, sabe, e por conta disso a gente imaginou que não tivessem problemas. Pô, esse jogo deve ser lançado logo aí, sem problemas. Mas aí a gente vê que tem um outro grande problema que é em relação aos servidores, né? Os servidores têm sido aí um calcanhar de Aquiles em relação a esse jogo. Eu já comentei aqui a respeito disso, né? É um jogo free to play, é um jogo que vai ter muitas pessoas querendo jogar, né? É um jogo muito aguardado. Então, assim, os caras, eles estão tentando se precaver contra possíveis problemas. Assim, de certa forma, eu estou reclamando aqui, eu sei que muita gente vai reclamar também disso. Mas, quando a gente para para analisar um pouco, vamos pensar um pouco, né? Os caras, eles realmente estão preocupados aí com a qualidade em si do jogo, né? Porque, como eu disse, é um jogo free to play, é um jogo que vai ter muita gente querendo jogar. E aí, os caras realmente, eles estão preocupados com isso. E, por conta disso, eles fizeram aí esse teste fechado para um número reduzido de pessoas. Provavelmente, eles devem ter tido muitos problemas. E aí, enfim, decidiram adiar um pouco mais, jogar para frente. Disseram aqui que não vai demorar para poder dar uma outra data e tal. Mas é sempre frustrante porque eles fizeram um anúncio super interessante, um anúncio até grande, né? No Summer Game Fest. Fizeram todo um oba-oba lá. Olha só, aqui a gente vai liberar o teste Alpha e tal, dia 18 de julho, que já estava próximo, né? Porque isso foi o mês passado. É importante a gente lembrar também que esse jogo, segundo o planejamento dele, o Roadmap, que eles soltaram no início do ano, trouxe vídeo aqui para vocês também. Eles já tinham programado que esse jogo sairia de forma total, assim, um jogo completo, agora na metade do ano. E nem o teste Alpha eles conseguiram entregar, na verdade. Então, é sempre preocupante. A gente vai continuar acompanhando, como sempre eu faço aqui. Vou trazer todas as informações para vocês em tempo real. Mas, realmente, fica aí essa má notícia, uma frustração, querendo ou não é. E é isso. Vamos aguardar para ver essa próxima data aí que eles vão trazer para a gente. Beleza? Então, é isso. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.